Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Antes da gente iniciar o vídeo, queria mandar um abraço ao Evandro Alves. Conheci o Evandro no Açaí, irmão. Ele trabalha lá. Fui lá fazer umas compras e, porra, ele me reconheceu. A gente trocou um papo sobre Vasco, o atual momento. Ficamos lá uns 30 minutos resenhando. Tamo junto, Evandro. Forte abraço, irmão. Prazerzaço ter te conhecido, hein? Valeu mesmo. Queria mandar um abraço também a todos que entraram em contato comigo pelo WhatsApp. Pô, meu WhatsApp esses dias bombou, irmão. Bombou. A galera achou que eu fosse terminar o canal. Não vou terminar, não, galera. Eu não falei isso no vídeo, né? Eu falei que eu tava boladão. Mas assim, cara, porra, muito obrigado. Vocês são fodas, irmão. Vocês são fodas. Muito obrigado mesmo pelas mensagens aí de apoio, valeu? E a tristeza, cara. A tristeza, eu acho que todo Vascaíno tá assim, né? Não é só eu. Eu acho que todos nós estamos boladão com tudo que tá acontecendo. E vida que segue, irmão. A luta continua. Vamos falar um pouquinho sobre contratações, cara. Ó, a janela se encerra amanhã. Como o tempo passa rápido, né? E eu acho que o Vasco acabou, irmão. Fechou a porta mesmo. Não vem mais ninguém, não. Pelo andar da carruagem, eu acho que não vem mais ninguém, não. Você tá vendo? Porque eu não gosto de fazer especulações aqui de jogadores. Não vem. Os caras não vêm. Teve canal aí, né, Léo Pix? Falando de Falcão Garcia. Ô, meu pai amado. Bom, tomara que venha. A gente tem uma surpresa aí, mas pelo andar da carruagem, eu acho que encerrou mesmo. Deixa eu até ver aqui na NetVasco se contratou alguém. A gente fica dando o F5 direto. Não. Por enquanto, não. Por enquanto, só especulações. Eu acho que não vem mais ninguém, irmão. Eu acho que já encerrou, já, né, as contratações. São só esses jogadores aí. Eu acho que o Vasco vai continuar sem o Camisa 10. Foda. Foda, hein? Porque, assim, tá muito em cima, né, cara? Tá muito em cima. Vamos ver, né? Ainda tem tempo, né? Uh, Paulo Brax, 7, 7, 7. Ó, muita gente fala só do Paulo Brax. E ele é lerdo mesmo. Ele tinha que sair do Vasco, irmão. O cara é lerdo, retardado, irmão. Também o cara é um advogado, cara. O que ele tá fazendo, vai? Não sei, irmão. Não sei expertise do Paulo Brax. Nenhuma. O cara trabalhou no América Mineiro, que, porra, com todo respeito ao América. Não se compara. Depois foi pro Inter e foi mandado embora. Aí veio pro Vasco. Foi mandado embora do Inter justamente por isso. Que ele não tem expertise nenhuma, irmão. Não contrata, não tem contato. Não sabe de nada. Puta que pariu. Mas o Paulo Brax é lerdo pra caralho. Mas ainda é a 7, 7, 7. Porque tem que passar pelo crivo da 7, 7, 7. São cinco etapas. Lembram? Das cinco etapas que o Vasco tem para contratar apenas um jogador? Tem que ver a carência no elenco. Perfil do jogador. Depois vai no mercado, onde são gerados dois relatórios. Tanto do Vasco SAF quanto da 7, 7, 7. A 7, 7, 7 faz um relatório também do jogador pretendido pela Vasco SAF. Depois do mercado vem a aprovação, onde eles analisam esses dois documentos desse jogador, feito pelo Vasco e pela 7, 7, 7. E havendo convergência entre eles, aí sim ele passa para a última fase, que é a comercial. E é na fase comercial que se avalia o orçamento e se aquele jogador pode ou não vir para o clube de regatas Vasco da Gama. Ou melhor, para a Vasco SAF. Então é isso, cara. Então o Paulo Brax é um escroto pra caralho, lerdo pra caralho, só contrata merda. Mas quem diz no final se virar ou não para o Vasco é a 7, 7, 7. O cara pode ter feito lá, tentado um monte de nome. Mas a 7, 7, 7 barra, igual barraram o Paulinho lá na primeira janela de transferência. Lembram que eles falavam que a 7, 7, 7 tem um software foda de análise de mercado, de jogadores, scout. Disseram que eles têm um departamento, dizem, tá? Eles dizem que tem um departamento específico de ciência de dados e análises de mercado. Possui scouts foda. Ah, tá bom, cara. Tem muita gente falando de Diego Costa. E eu acho estranho isso, cara. Porque não pagou um milhão. Menos, né? Menos de um milhão. Hoje a gente sabe, através do Gilmar Ferreira, que o Paulinho ganha menos de um milhão lá no Atlético. Ou seja, menos de um milhão, a Saf e Vasco não quis pagar no Paulinho. Vai pagar um milhão e cacetada no Diego Costa em fim de carreira? Eu acho difícil, mas vamos ver, né? Vamos ver. Tomara que venha, cara. Tomara que venha. Eu queria que viessem todos esses especulados, irmão. Porque, cara, um pelo menos deve servir, né? Um pelo menos deve servir. E o Vasco tá precisando de contratações, irmão. Se não vier o Diego Costa, quem virá? Vai vir um melhor? Não. Então, que venha o Diego Costa, irmão. Que venha. Só que, assim, eu não acredito não, tá, irmão? Eu não acredito não. O time é muito ruim, cara. O Vasco precisa hoje de 11 jogadores pra serem titulares absolutos. Contratou errado, né? 777 Perkins. Avenida Puma Rodrigues. Tem que contratar o lateral direito pra substituir ele, cara. Não dá mais, porra. Não dá mais. Não sabe marcar, pô. O lateral tem que saber marcar, irmão. Não sabe marcar, vai pra outra posição, pô. Bom, galera, olha só. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o menino mimado. Ô, menino mimado. Júlio Brant. Júlio Brant. Vamos pegar uma fala dele aqui. Lá no podcast do Atenção Vascaíno. Lá do JP Escofano. Não poderia. Nós não queríamos que fosse. Queríamos que fosse eleito. Uma outra pessoa. Que não fosse o presidente do clube. Porque, pô, o presidente do clube conduzia o processo, pô. Aí o cara vai ser conselheiro do clube? Da SAF. Acontece o que tá acontecendo agora. Não bate. Por que que não bate? Aí vem teorias mil. Ah, uns falam uma coisa. Aí tem uns youtubers que falam que isso. É presa não sei aonde. Ah, o Jorge tem uma empresa em Maham. Começa a usar as acusações. Infundadas na sua maioria. Mas abre porta pra isso. Entendeu? Então, o que deve... Cara, todas as acusações que são feitas por esses canais aí que ele tá falando, e eu cito o meu, né? Porque eu faço também. Todas elas são fundamentadas. Todas elas são. Todas. Sem exceções. Ou você pode cravar, com certeza, que Jorge Salgado não é dono da Vasco SAF também? Não é um dos sócios? Você pode falar isso? Afirmar isso? Não. Você pode afirmar que é, com certeza? Não. Claro que também não. Ninguém viu o contrato. Ele viu, né? Ele viu. Ou melhor, não viu. Não viu. Tava viajando. Então, assim, cara, tudo que é falado a respeito de 777 tem fundamento. Muitas das coisas, inclusive, são documentos que a gente pega e lê aqui. Então, não são infundadas, não. Tá, ô menino mimado? Passador de pano dos infernos. Sai, cara. Vai pra bem longe do Vasco, cara. Tu é um câncer, irmão. Tu é um câncer dentro do Vasco. E nesse podcast aí, ele falou que quem trouxe ele foi o Edmundo, que trouxe ele pra dentro dessa porra da sempre Vasco. Foi o Edmundo que criou o grupo. Todos sabem disso, né? Então, sim, a gente tem que combater essas narrativas falsas aí. Falou merda pra caralho. Falou da UNA-7. Ah, que a gente conseguiu descobrir que tinha mutreta ali na UNA-7, que tinha golpe na UNA-7. Galera, a UNA-7, ela não foi julgada pela justiça. Você não pode dizer que ali tinha fraude e nem que não tinha. Você não pode falar isso. A UNA-7 ficou anos e anos e anos. Parece que foi ano passado que a justiça falou que perdeu o objeto. Ou seja, a gente nunca irá saber se ali houve ou não fraude. O que eles fizeram em 2017 foi a mesma coisa que eles fizeram em 2020. Pegaram uma eleição limpa, que estava transcorrendo de forma limpa, e levaram pra justiça. E a justiça, não sei porquê, cargas d'águas, aceita tudo que a sempre Vasco diz. Ele fala que na eleição de 2020, ele ficou surpreso que quando chegou a decisão judicial pra cancelar a eleição. Irmão, foi a chapa dele que entrou na justiça e ele se disse surpreso. Surpreso, tu ficou com a fila enorme, gigantesca que tinha lá de camisa branca. Viram que iam perder as eleições e aí tem-se uma decisão judicial que totalmente errada, totalmente fora de contexto. Uma decisão do STJ sem que o TJ do Rio de Janeiro, sem que os recursos tivessem se esgotado. Foram direto pro STJ. Pô, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Só trouxa que acredito em você, Julio Branco. Só trouxa. Quero agradecer o Adivando, acho que é Adivando Magalhães, que mandou um superchat pra esse canal. Fez, claro, né? O JPLê. E ó, sentando a lenha no menino mimado. Parabéns, Adivando. Galera, a gente vai ver agora dois vídeos. O primeiro vídeo tem o Diego Guito. E o segundo é só do Neguerê. As falas do Neguerê. Por que o Neguerê? O Neguerê disse o seguinte no Twitter. Ó, temos que aceitar que caímos no golpe. Eu não caí em golpe nenhum. Humildade não mata. Temos que fazer barulho contra todos esses que colocaram o Vasco nisso. Infelizmente, não tenho mais saúde para isso. Então, assim, Neguerê. Estou usando a sua fala no Twitter pra fazer barulho. Pra alertar a galera quem foi que vendeu um Vasco milionário e quem apoiou toda essa porra de 777. Não tem essa de que caíram, fomos enganados. Não tem isso não, amiguinho. Porque muita gente, muita, muita gente foi contra isso aí e muita gente mostrou por que que o Vasco não poderia ser vendido. Ou por que que o Vasco não poderia vir a SAF. Por causa dessas porra toda que estão acontecendo aí agora. Ninguém tá iludido nisso não, irmãozinho. Ninguém. Vamos ver o vídeo, galera. E depois eu meto o pé, valeu? Tamo junto. Um forte abraço. Fui. Depois eu volto, hein? Olha aí os vendilhões. Mas a minha percepção é que se o Vasco cair de novo, e pior, no modelo SAF, com toda a expectativa foi criada, talvez, pela primeira vez na história, a gente veja de fato a torcida do Vasco das Costas pro clube. Aí entregou o nosso amor, a nossa paixão na mão de pessoas que, sabe? Ah, Neguerê, mas a SAF não tem culpa. A SAF tem culpa sim. Como é que uma empresa coloca dinheiro na mão de pessoas irresponsáveis, que não dão lucro, que não trazem números, montaram um elenco, que é o último da tabela, e essas pessoas continuam trabalhando? O que eu lembro é o seguinte, eu tava no telefone, aí fui gravar um vídeo, e quando eu voltei, tava rico. Do nada eu fiquei rico. Será que isso procede? Vou desistir, não. Vou torcer pra que mude, vou. Mas que eu vou usar o meu espaço e a minha voz pra ir contra esses canalhas, eu vou. Eu vou fazer o que for preciso pra ver esses caras fora do Vasco. Deputado, deputado, deputado. A população carioca sofre, sofre, sofre com o descaso do governo, tudo caro, tudo devasado. Estado falido e o senhor preocupado com a SAF do Vasco. Pô, deputado. O Vasco é o novo rico, ninguém segura o Vascão, Wallace. Eu não costumo dar moral pra pobre, né, cara? Eu tô num nível financeiro que, pô, é bom demais eu acordar e ter dinheiro. Pior que eu dormi pobre, né, que eu acordei rico, do nada. Do nada, do nada. É bom demais, tá? As vezes eu acho que o torcedor vascaíno perde um pouco a noção. As vezes eu acho que o torcedor vascaíno, ele perde o limite, né, cara, do que ele entende o que é amor. Tudo bem, o torcedor vascaíno é maluco, aquela coisa toda e tal. Dia 30 do sete tá marcado a GE, né, e o torcedor vascaíno já tá naquela euforia. Ai, meu Deus do céu, que não sei o quê, barará, fazendo planos, entendeu? Fazendo planos, aquela coisa toda. Às vezes eu acho assim, pô, será que o torcedor vascaíno é maluco? Porra, eu me pergunto se eu sou maluco, eu ainda fiz meu filho ser maluco, minha filha. Cara, será que o torcedor vascaíno pensa que com a aprovação da SAF o Vasco vai voltar a ser um um Vasco de 2000, um Vasco vitorioso, um Chelsea, um Liverpool? Será que pensa? Será que o torcedor vascaíno acredita nisso? Hum? Porque eu acredito, cara. Acredito, porra. Dia 30 do sete. Ó. Ó. Galera. Sabe aqueles 120 milhões? Que é pingar quando assinasse o contrato? Então, vai acontecer, você sabe, né? Assinou, pingou. Assinou, pingou. Agora, já. É isso. E uma parte desse dinheiro que eu acho bastante justo que vai para você ter. Cerca de 20 milhões, tá bom. Com o troco, né? Contratações. Hã? Tá sonhando, não tá? Contratar um executivo. Técnico. Ei, caralho. A pessoa... Ah, escurrou. É, campeão. É, campeão. Caralho. Tá sonhando. O rico não usa mais confete. O rico usa, ó, sete belo, ó. Confete. Aqui, ó. Depois de rico. Sete belo. Sete belo, pra criança, sabe, ó. Sete belo. Sete belo.